Sejam bem-vindos, mentores e mentoras. Estamos recebendo aqui a Tânia Telles. Tânia tem uma história aí muito próxima da Global. Ela foi considerada a mentora do ano 2022 e vem andando com a gente aí em várias turmas internacionais. Esteve em Lisboa, esteve em Paris e hoje ela está com a gente aqui no GMGCast para falar um pouco do trabalho dela de mentoria para líderes. Lembrando que este é um oferecimento global Mentoring Group. Aqui você transforma sua experiência em mentorias que impactam vidas e geram resultados extraordinários. Faça parte de um grupo internacional de mentores. Tânia, é um grande prazer receber você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse, aproveitasse aí o espaço para falar com esse mentor que está assistindo a gente, acompanhando aqui o GMGCast, quer saber um pouco mais do trabalho da Tânia. Olá, é uma honra enorme estar aqui com você, Cláudio, com vocês mentores nessa plataforma extraordinária, nesse espaço genuíno de compartilhar essas experiências. Eu sou a Tânia Telles, como o Cláudio falou, sou mentora de líderes e profissionais em transição de carreira e eu ajudo os profissionais, as empresas a ocuparem esse espaço de liderança, a serem protagonistas na transformação da sua vida, da sua carreira e de seus negócios. Eu tenho aí já uma experiência de longa data no mercado corporativo, são mais de 32 anos, Cláudio, atuando como consultora, como mentora e com isso eu compartilho nos meus processos de liderança essas experiências. 13 anos aí no mundo corporativo, na área de controladoria e finanças e mais esses 19 anos aí conduzindo líderes no processo de transformação dos seus negócios, das suas equipes. e eu estou muito honrada de estar aqui com você, que faz parte da minha história de vida desde 2020, né? Estamos trilhando junto essa jornada aí no processo de preparar mentores e também como um mentor da Tânia Telles, né? Que você faz parte desses resultados que eu venho alcançando aí de 2020 para cá. Obrigado pela referência, Tânia. Eu queria que você falasse um pouco mais desse caminho aí de mentoria. Você já tinha uma larga experiência, como você citou, mas algo chamou você, né? Chamou a tua atenção para você aprofundar um pouco mais nesse caminho de mentoria. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que foi exatamente? Cláudio, são 19 anos especificamente trabalhando com desenvolvimento de liderança e com essas mentorias. Isso surgiu dentro de um projeto maior, que é a de gestão estratégica de talentos, onde, para implantar esses projetos, eu acabava tendo que paralisar o processo para desenvolver a liderança na tomada de decisão e conseguir finalizar o projeto, né? Implantação. Em 2020, eu me vi com todos os meus contratos suspensos. Isso foi uma realidade de muitas pessoas. Então, eu senti necessidade de buscar novas práticas, principalmente ante a decisão de levar essa mentoria para o digital. E por quê? Eu mentoro esses líderes em company, dentro de um projeto maior, dentro de um processo, e ali dentro eu vou trabalhando o CEO, eu vou trabalhando as médias lideranças e os futuros líderes. Mas, em 2020, eu me vi sem os meus contratos e precisava repensar o direcionamento estratégico da minha empresa. E, dentre tantas práticas de mentoria, me chamou a atenção a GMG pelo fato de você ter essa experiência, de você praticar essa experiência pelos valores que eu via que eram convergentes com os meus. Então, na intencionalidade de viver essa experiência, de buscar novos conteúdos, eu comecei na GMG fazendo o primeiro curso, né? Mentor Extraordinário. Então, eu comecei a seguir a trilha dentro do processo da GMG. E foi muito importante, porque, embora eu já atuasse como mentora há mais de 19 anos, o digital era algo novo. E eu busquei alguém que já tivesse essa expertise. E, então, eu fui buscando aprofundar a minha metodologia associada à metodologia que a Global traz, né? No modelo baseado no modelo de Harvard. E, com isso, eu fui revisitando as minhas práticas, as minhas atuações. Então, já no primeiro curso, quando eu abri a minha primeira turma de mentoria, já ali, já recuperei o valor investido. E é interessante, no processo, que ser o mentor é passar por um processo de compartilhar as suas ações, seus erros e seus acertos. Então, quando você faz parte de um processo de mentoria, você tem a possibilidade de acelerar os seus resultados, evitando cometer erros, né? E a GMG, ela foi muito importante no meu processo de ter a coragem de engatinhar no digital. E isso é interessante, porque nós temos uma bagagem. É, às vezes, você tem a formação, você tem o conteúdo, você tem experiência na prática mesmo, como era o meu caso, mas quando começa um processo novo, ter um mentor faz uma diferença. Então, eu já abri o meu primeiro grupo de mentoria. Depois, já no segundo semestre, eu já levei, formalizei a mentoria de liderança dentro dos meus processos. E isso só vem crescendo dentro dos meus resultados. E aí, foi muito disruptivo, posso dizer assim. Tânia, eu quero trazer um aspecto que pouca gente, acho que, conhece, tá? Que a gente, quando a gente fala do internacional, as pessoas, acho que, fantasiam muito com esse processo. Quando eu tive a minha primeira experiência internacional, que os clientes viram isso, né? Que eles tiveram acesso. Eu estava em Babson e as pessoas começaram a ver e perguntar o que eu estava fazendo. Viram que era um treinamento. Eu ali conectava com aquele comichão do que a gente trouxe para a Global, que é essa possibilidade de você fazer um treinamento fora, muitas vezes como treinador. E você teve essa experiência, né? Como treinadora de novos mentores. Eu queria saber o que isso significou. Primeiro, para você. Segundo, para a tua rede. Porque, para mim, foi uma vitória, né? Quer dizer, quando eu me vi fora do país, fazendo treinamento, que eu jamais imaginava que seria possível, aquilo, para mim, foi uma grande vitória. Mas, quando os clientes perceberam isso, agregou um valor significativo para a minha marca. Como é que foi para você essa experiência? O Cláudio, para mim, assim, foi muito gratificante, porque foram dois movimentos, né? A Tânia, como palestrante internacional, em Portugal, coroou esses dois movimentos. E a Tânia, como uma trainer de treinis, né? Então, foram duas jornadas extremamente valiosas. E foram uma experiência disruptiva nos meus processos. Por quê? Eu considero, primeiro, uma viagem internacional. Você fazer uma formação internacional, primeiro, que amplia os horizontes. Eu costumo dizer que é sistêmico, né? Você tem uma visão sistêmica do mundo e de entender que a sala de aula hoje é global. Que você pode ter uma atuação local ou global. E isso amplia o olhar. Então, estar em Portugal, para mim, foi a primeira formação internacional na GMG. Eu estava até finalizando a minha formação, né? Foi bastante interessante, uma experiência ímpar, porque você passa a ter um olhar diferenciado para essa cultura, para a sua atuação. E, no meu caso, tanto como palestrante internacional, como mentora de mentores. E isso agregou muito valor, para mim, como ser humano, para mim, como profissional e também na minha rede. Por quê? Consolida uma autoridade. Não é só um certificado. É a sua prática, a sua atuação, o seu alinhamento que você vai construindo e aproveitando essas oportunidades. Mesmo porque você já trouxe para a gente, e isso foi muito interessante, o que vem junto com esse pacote? Que é as estratégias de gerar essa autoridade, ter coragem de lançar um produto, aproveitar esse momento que você está lá para trabalhar a sua rede. Então, com isso, a gente consolida, não somente enquanto profissional, mas também você ocupa o seu lugar e ganha aí uma perspectiva de autoridade numa determinada área, né? Ter uma certificação internacional, para além de ter um certificado, ele é muito valorizado pelo mercado. Lembrando que, por si só, ele não faz tudo. É preciso ter uma convergência, uma coerência entre o discurso e a ação. Então, com isso, assim, consolida esse olhar estratégico, esse olhar global e as vivências que nós temos também de fazer parte de um grupo. Eu sempre falo com os meus mentorados e também nas minhas palestras, a importância de ter uma trilha, um caminho. O meu caminho não é igual ao seu, que não é igual da outra pessoa. Mas, quando você compartilha aquilo que deu certo com você, isso dá às pessoas uma possibilidade também de fazer escolhas assertivas para ter o mesmo resultado ou próximo do que você conquistou, né? E, para mim, foi muito gratificante. É muito gratificante, porque não parou ali, né? Essa Portugal, depois veio Paris e agora estaremos juntos no próximo destino aí, que é os Estados Unidos, se Deus quiser, né? E um outro ponto... Vamos para Cambridge em setembro de 2024, mas pode concluir, Tânia, à vontade. É, setembro de 2024. Exato. A gente já vai preparando o visto, porque é extraordinário. Cláudio, é muito interessante também, porque quando você está treinando alguém, você é convidado a revisitar os seus conceitos, as suas práticas, as suas condutas. Então, toda vez que eu participo de um treinamento da Global como um treiner, é uma oportunidade para mim revisitar as minhas práticas, revisitar os meus conceitos e também o ser um espaço de troca muito profundo de experiências. Até nessa última experiência em Paris, quando você fez aquele... Cláudio fez o movimento de trazer esses mentores que foram mentores do ano para compartilhar as suas histórias. Então, você vai aprendendo com as histórias compartilhadas. E isso é uma grande oportunidade de você melhorar os seus resultados, revisitar as suas práticas e, com isso, acelerar também os seus resultados. Tânia, eu queria trazer um pouco dessa visão, o que muda quando você volta ao país. Porque ali, quando eu tive a primeira oportunidade fora, eu percebia que existia uma lacuna gigantesca que afastava principalmente as pessoas de buscarem isso, de acessarem isso. Não é que é complicado, não é que é uma coisa de outro mundo, mas, de novo, as pessoas muitas vezes fantasiam como se fosse algo muito distante. E esse mindset, essa mentalidade do internacional, ela é uma coisa que pode ser cultivada. Eu não digo que eu nasci com isso, mas hoje isso está instalado em mim. Eu já não conseguiria imaginar a global como algo regional, algo que eu aplicasse somente numa pequena região do Brasil ou de Portugal. Eu não vejo dessa forma. Mas isso por quê? Porque existe uma mentalidade. No teu caso, Tânia, como é que essa mentalidade se burilou com a busca do internacional? Cláudio, eu vou precisar fazer um retrocesso, tá? Eu sempre vi o viajar como uma oportunidade de ampliar a visão. Já falei sobre isso. Então, como eu fui professora universitária também por 19 anos, assim, mais de 19, porque a carreira, a transição de carreira minha não foi teórica, foi na prática, né? Então, e eu compartilho isso no processo. E o que eu fazia? Eu tinha projetos com os meus alunos e eu levava os meus alunos para fazer visita técnica internacional. Então, nós fomos para a Argentina, eu fui para o Chile e também em outros estados aqui, né? São Paulo, Rio, enfim. E era uma oportunidade deles expandirem a consciência, né? Quando a Global, ela fez esse convite e foi concomitante à minha experiência também como palestrante lá em Portugal, para mim foi consolidar essa visão voltada para a Tânia, né? Agora, não é algo que está dissociado da minha estratégia. Eu acho que o erro das pessoas é achar que é difícil, porque não tem uma estratégia, um caminho. Então, quando eu defino um objetivo, eu começo a me debruçar nas estratégias de levantar aquele recurso que eu vou precisar, seja financeiro ou não, e com isso eu viabilizo as ações. E eu compartilho com os meus mentorados isso, como que eu... As estratégias para acelerar os resultados. As estratégias que eu posso adotar para potencializar aquele resultado, aquela ida a um treinamento internacional. Então, quando eu volto para casa, eu já tenho tudo, já começa no processo, né? Eu estive agora em Paris para receber um título da academia, da Divina Academia, e eu estava compartilhando, até mesmo a pessoa que estava me maquiando, a gente estava fazendo troca. Ele compartilhando a experiência dele ali, internacional, e eu mentorando naquele espaço ali, porque você compartilha aquilo que deu certo com você, aquilo que deu errado. Então, a Global, ela me fez voltar para esse eixo e entender que a minha atuação é Global. Veja bem, na minha primeira turma de mentoria, eu já tinha mentorado lá na Suíça. Um ex-aluno que morava na Suíça e quis ser mentorado. Eu tenho mentorado em Portugal, na Suíça, da Espanha e em outros estados no Brasil. Então, fazer isso, e eu quero dizer, compartilhar com esses mentores que vão assistir, eu estava acostumada a atender dentro do universo corporativo. Abrir a minha mentoria para atender pessoas físicas no digital também foi uma experiência e foi algo que eu estava vivenciando ali, que eu ainda não tinha me permitido vivenciar. Eu não tinha agenda para fazer isso. Então, essa vivência internacional, ela me colocou nesse universo. Hoje eu entendo que a minha atuação, ela é Global. Meu pensamento também é Global, porque o que eu faço aqui impacta a humanidade. O que eu faço aqui pode ter um impacto muito maior e, às vezes, a gente não tem a perspectiva, não tem essa visão. E, com isso, você vai se conectando, ampliando o alcance da sua entrega de valor. Isso, para mim, foi algo muito valoroso, Cláudia. Eu me lembro lá em Paris, quando nós estávamos ali reunidos, uma saída para um almoço, você está ali desconectado com a cultura, ficamos ali perto do Louvre. Então, você já respira esse movimento. O próprio trajeto, a gente vivenciando o transporte ali dentro, você está tendo uma expansão de consciência, possibilidades, isso nos convida a pensar fora da caixa e verdadeiramente ampliar o nosso olhar. Você me perguntou sobre a volta para casa. Tudo que você faz, se tem um planejamento, se tem uma estratégia por trás, você consegue potencializar isso de uma forma imensurável. Nessa última ida, por exemplo, você me fez repensar e refletir sobre o tamanho que eu quero para o meu Instituto Tânia Telles, sobre o tamanho do meu alcance e sobre as possibilidades que eu posso aplicar também para o meu negócio. E isso, para mim, é imensurável. Tânia, vamos falar um pouco da tua mentoria. Você falou que trabalha especificamente com líderes, que estão na primeira camada e já também em algumas empresas com líderes da segunda camada. O que você entrega? Qual é o foco da tua mentoria hoje? Cláudio, eu trabalho com mentoria de líderes e profissionais de transição de carreira, que eu entendo que faz parte do processo. Então, dentro da mentoria, eu ajudo líderes a traçar a sua rota. O líder, ele não é o herói, ele é o guia. Naquele livro que nós vimos isso, até que você indicou. E o líder, ele, ocupando o seu espaço, ele consegue conduzir os seus liderados para a ação. Então, hoje, dentro do meu processo de mentoria, os objetivos são definidos a partir de um diagnóstico sistêmico que é feito e, com isso, para cada ciclo, o mentorado define um caminho. Quando eu estou em um ambiente corporativo, esse processo da mentoria está dentro de um universo maior. Então, eu também amplio esse mesmo diagnóstico sistêmico para o negócio. E, com isso, nós definimos em conjunto o que é preciso trabalhar. Então, com isso, dentro do processo, às vezes, já veio para preparar um time para trabalhar e entregar valor para a sociedade, como foi o caso da vice-governadoria em 2020. O time foi preparado para fazer entrega de valor para impactar a sociedade. E, com isso, ao final, impactaram mais de 5 mil mulheres, a partir de um suporte dado dentro de um processo de mentoria. às vezes, vem para alavancar os resultados de venda, às vezes, vem de preparar esse líder para ocupar o lugar, preparar a transição de sucessores. Então, dentro desse universo da liderança, já atendi líderes e já são mais de 700 já atendidos dentro desse processo. E, às vezes, os objetivos são diferentes. E, com isso, dentro do processo, às vezes, vem até assim, a Tânia, eu preciso conduzir a minha equipe, contar a minha história, eu não consigo. Aí, a Tânia, palestrante, ela entra preparando esse líder para ser o porta-voz do negócio, para conseguir contar essa história, não só numa convenção de vendas, mas ter uma narrativa que impulsione, que agrega essa equipe para a ação. Então, com isso, dentro do processo da mentoria, a gente tem objetivos que podem ser diferentes. Para cada processo, eu tenho objetivos diferentes que podem ser potencializados, trabalhar dentro da mentoria. E por que a Tânia? A Tânia já foi líder? Já. A Tânia já foi líder. Mas a Tânia, dentro do processo de consultoria, ela já implantou plano de cargos e salários em diversas empresas, Cláudio. Diversas empresas de porte, PMG e GG internacional, inclusive. E aí a Tânia percebeu que os desafios da liderança, eles eram os mesmos. O que mudava era a proporção disso. E dentro do processo de mentoria, eu compartilho muito do que deu certo, do que deu errado, nas minhas experiências pessoais também e nesse universo corporativo. Perfeito. E Tânia, a gente sabe que o processo de mentoria como um todo é muito de conexão. Você olha o mentor, se conecta com ele, gosta do trabalho dele e avança para uma mentoria, para um trabalho onde você vai ter mais conexão. Quem assistiu a gente, gostou do teu trabalho, quer saber um pouco mais, qual é o melhor caminho? Então, podem me localizar através do próprio Instituto Tânia Telles, www.institutotaniatelles.com.br, através do meu LinkedIn, arroba Tânia Telles, traço BR, ou do meu Instagram, arroba Tânia Telles BR. Então, podem me procurar, inbox a minha equipe, entrem em contato, eu mesmo, fazemos aí um primeiro encontro, um primeiro contato, porque essa conexão, ela precisa ser genuína, Cláudio. Porque o mentir, ele escolhe o mentor, porque ele vê ali convergência de valores, convergência de objetivos e de resultados que ele quer alcançar. E o mentor, ele também seleciona esse mentorado para ver se tem ali possibilidade de conduzir, de levar até onde ele quer. E isso é muito importante. E hoje eu respeito muito esse processo. Aliás, eu sempre respeitei, né? Porque eu acredito de forma genuína que nós podemos equilibrar o trabalho e a família e ser feliz fazendo o que a gente ama fazer. Então, o processo de mentoria é algo que eu sou apaixonada, porque eu tenho a possibilidade de guiar as pessoas para alcançar o objetivo delas, de apoiar essas profissionais a fazerem a transformação que elas querem fazer na vida delas. E isso, para mim, é muito valioso. Seja no processo formal, né? Ou até mesmo quando você tem a oportunidade de trocar com parceiros, né? Ou com colegas. E isso é muito valioso. Daniel, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo seu tempo. Desejo sucesso aí sempre na tua jornada e, a partir de agora, né? Está lançado também aí o nosso desafio de estar em Cambridge em setembro de 2024. Já temos pessoas que estão dando o primeiro passo agora em novembro, né? Vão estar com a gente fazendo uma tripla certificação e outras que vão dar esse passo aí durante essa jornada, durante o ano de 2024. E nessa caminhada, eu desejo bastante sucesso para você, sucesso também no mundo aí das palestras, porque a gente sabe que você tem um trabalho muito interessante nesse sentido. E agradeço, né? Mais uma vez, o teu tempo aqui de participar com a gente. Cláudia, eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição para estar aqui nesse movimento, né? Porque mentorar é transformar vidas, né? Ajudar as pessoas no processo de transformação. E isso realmente é uma missão valiosa. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir. Obrigado, Tânia. Grande abraço para você. Até breve.